Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo com vocês, hoje eu vou contar um pouquinho de como foi minha experiência no mochilão Uma feira que acontece aqui na minha universidade E mostra um pouco de todos os campos, todas as áreas Então, odonto, medicina veterinária, medicina, enfermagem Quem já é aqui do canal sabe que eu sou estudante de enfermagem Estou no sexto semestre e esse ano eu resolvi participar Então, filmei um pouquinho para vocês, mostrei como foi o evento Foi uma atividade extracurricular, não era obrigatória, mas eu me inscrevi Fiquei na parte de ginecologia, obstetrícia Então, fiz um pouquinho de demonstração de Papa Nicolau Um pouco do papel do enfermeiro na hora do parto normal Foi muito bacana Também fiz demonstração do exame das mamas, autoavaliação, palpação Gente, bem completinho, estamos aí em outubro rosa Então, a gente fez todo esse autocuidado da mulher O Papa Nicolau, que é um exame de prevenção Foi muito bacana, tinha vários estandes, anatomia, muita matéria E a gente conseguiu ver tudo na prática Os alunos do ensino médio que vieram conhecer Foi uma experiência incrível Então, se você está aí no ensino médio Eu aconselho que você venha conhecer Mesmo que você não venha estudar aqui Porque é pertinho da estação Dois minutinhos andando você chega E os estandes estavam maravilhosos Esse ano já foi, mas fica de dica Para o ano que vem vocês tiverem a oportunidade Vir conhecer a área que vocês querem cursar Conhecer as outras áreas também Quem sabe vocês acabam até trocando De opinião do curso que vocês querem se formar Enfim, então vou mostrar um pouquinho na prática De como que foi esse dia incrível E que a gente constrói experiência uns com os outros Na parte da enfermagem Além de mim, que estava ali nessa parte da ginecologia obstetrícia Teve também as meninas que ficaram com parada cardiorrespiratória UTI pediátrica, bastante coisa Estava muito bacana, bem completinho A parte de enfermagem E a gente ocupou os dois laboratórios das aulas práticas Que é lá no outro bloco Então, fiquem aí junto comigo Para vocês verem de pertinho como que foi esse dia Tchau 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 Ah, não voltou Não desengasgou De novo, vira Um, dois, três, quatro, cinco Vira de novo Um, dois, três, quatro, cinco Vocês podem sentir também esse ossinho Coloca um pouquinho pra cima E vamos começar com o Baby Shark na cabeça Baby Shark Por quanto tempo? Até o bebê voltar A gente não para A gente não para Quando a gente tá dentro de uma viagem A gente não para Quando eu posso afastar As paredes da vagina E chegar no fundo do canal Nessa estrutura Lá no final, que eu chamo de Falando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto